Fala galera, 366 no ar com a música número 13, gravada hoje, segunda-feira. A música de hoje é a nona do Raul Seixas no projeto Medo da Chuva. Vamos lá. Como as pedras imóveis na praia Eu vivo ao seu lado sem saber Dos amores que a vida me trouxe Eu não pude viver Eu perdi o meu medo, o meu medo, o meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra Traz coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Não posso entender Toda gente aceitando a mentira De sonhos desfazem Aquilo que o padre falou Porque quando eu jurei meu amor Eu traí a mim mesmo Hoje eu sei que ninguém é feliz Nesse mundo ter amado uma vez Uma vez Eu perdi o meu medo, o meu medo, o meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra Traz coisas do ar Aprendi o meu medo, o meu medo, o meu medo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Galera, amanhã eu tô de volta com a música 14, valeu, fui Eu perdi o meu medo, o meu medo, o meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra Traz coisas do ar Aprendi o meu medo, o meu medo, o meu medo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar A CIDADE NO BRASIL